Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma decoração aí de Halloween. Eu sei que já está super em cima da hora, mas eu também acabei de fazer essa decoração porque eu também estou atrasada para a decoração de Halloween aqui de casa. Então tá valendo porque Halloween é só na semana que vem. Nesse vídeo eu vou mostrar como eu vou fazer os morcegos, fazer uma faixa no papel pardo e desenhar nessa faixa, depois montar tudo com uma caveira que eu comprei. Vamos lá? Vamos lá, eu vou começar com os morceguinhos. Eu desenhei meio morceguinho aqui num papel sulfite e vou recortar ele. Ele vai ser o molde para eu recortar lá no preto. Recortei ele metade aqui, agora eu vou pegar um papel preto, vou ver mais ou menos aqui o tamanho que eu preciso, é aqui. Vou dobrar o papel nesse tamanho, vou pegar uma lapiseira e desenhar vários morceguinhos aqui. Não tem problema se eles não ficarem exatamente o mesmo, vai ficar até melhor porque a gente vai fazer vários. Eu não estou me preocupando deles ficarem exatamente, milimetricamente corretos. Desenhei vários morceguinhos, agora eu vou recortar todos eles. Só lembrando que eu estou com o papel dobrado para ele sair inteiro, hein? Recortei todos, como o papel estava dobrado no meio, é só abrir. Olha que fofo que ele fica, gente! Ai meu Deus! Pode fazer de vários tamanhos aí, fica à vontade, fazer quantos você quiser. Olha isso! Eu comprei essa caveira na 9910s, você pode comprar se você quiser, você pode imprimir aí na internet, deve ter um monte de opção. Eu vou usar ela e eu vou usar um papel pardo para fazer uma faixa e escrever Happy Halloween, Happy em cima, Halloween embaixo. Primeiro eu vou desenhar uma faixa aqui embaixo que eu vou recortar e eu vou escrever dentro. Já tem um vídeo aqui no canal de como desenhar faixa e o link vai estar aqui na descrição. Então aqui eu só vou mostrar que eu vou desenhar a mesma faixa. Eu vou escrever Halloween aqui dentro. Vou desenhar a faixa, vou desenhar o bloco de espaço aqui da palavra. Vou fazer uma segunda faixa aqui em cima que vai ser para o Happy. Vou fazer a curva contrária do de baixo. Também ele vai ser mais curtinho porque Happy é menor, né? Vou fazer mais curvas aqui porque é legal, é tão legal fazer essas curvas. Pronto. Prontinho, desenhei os dois. Vou escrever primeiro antes de recortar. Eu vou fazer o máximo que der de coisas antes de recortar. Vou começar pelo Halloween aqui embaixo. Fiz o esqueletinho, vou dar corpo. Também tem vídeo ensinando essa letra, que é uma letra spooky, que traduzindo seria uma letra assustadora. Tem tutorial, o link também está na descrição. Então não chora. Fiz o esboço do Happy Halloween. E agora eu vou começar a passar tudo a caneta. Vou passar primeiro o contorno do banner. Já vou aproveitar para fazer o de baixo também. E agora eu vou vir com uma caneta mais fina para fazer as palavras. Só vim com a média. Agora que eu contornei tudo, posso apagar tudo, tirar o lápis de tudo para pintar e fazer os detalhes. Primeiro eu vou preencher minhas letras de preto. Prontinho, agora eu vou fazer alguns detalhes com caneta branca. Vamos começar fazendo um sanguinho branco aqui. Ah, vou fazer uma teia, vai. Também tem tutorial de teia aqui no canal. O link está na descrição. De vez que eu preencher com tracinhos aqui, eu vou preencher com algo que lembre uma teia, né? Está muito mais interessante. Então eu vou fazer como se fossem várias teias aqui. E agora fazer uma tintinha aqui. E aqui no Halloween eu vou fazer várias teias também. Prontinho, vou recortar essas faixas para colocar lá com a minha caveira. Para recortar certinho, eu vou só fazer um contorno rapidinho aqui no lápis. E vou cortar bem em cima desse contorno. Prontinho, olha como ficou o happy. Eu posso colocar aqui em cima da caveira. O Halloween. Eu posso pôr aqui assim, ó. E os morceguinhos. Ah, fala se não ficou muito louco. E essa é a decoração que eu acabei de colocar lá fora na minha porta. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like no vídeo. Se inscrever no canal. Um beijão. E até a próxima.